Fala galera, é Velto Alves na área, beleza com vocês? Tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal, né galera? Aproveitando hoje, cara, pra fazer um vídeo diferente também, né? Eu nunca fiz gravar nesse local a câmera, né? Eu vou aproveitar, e desde que eu peguei esse carro eu nunca fiz isso, cara. Tenho até vergonha de falar, mas hoje eu vou fazer, aproveitar por causa da pandemia, né? É triste isso, mas o preço tá baixo do combustível, da gasolina, eu vou pegar e vou encher o tanque do golzinho aqui. Eu andei pesquisando na internet, eu não tenho o manual dele, né? Lógico, eu peguei esse carro em 2017, né? Tigo já, usado na verdade, né? Sei quantos donos já passou esse carro, né? Então eu não sei exatamente, não sabia exatamente quantos litros tem o tanque de combustível do gol quadrado, né? Isso que é a gasolina, CHT, ano 91. Aí que eu vou fazer, eu pesquisei bem na internet, eu vi vários lugares, pessoal falando de 50 litros, 55. Mas eu vi uma ficha técnica que estava num site lá de fóruns, de pesquisas, assim, de carro, né? Falando aqui, o tanto do do gol quadrado, a gasolina, ele é de 47 litros, né? Já o tanque todo, né? Já com a reserva. E a reserva, né? Seria de umas vezes, acho que de 5 a 7 litros. Então acredito eu que seja de 5 litros a reserva, o tanque total, seja ali de 47 litros. Mesmo que eu não peguei esse carro, sempre que eu vou abastecer é 40, é 50, é 20, mas nunca fui lá e coloquei, né? Enchi o tanque pra ver. Aí hoje eu vou tirar essa prova, né? Vou abastecer, vou encher o tanque ali no poço que eu já estou, que eu vou direto ali, vocês já estão acostumados a ver eu ir nesse poço, esse caminho, né, galera? Aí eu não sei quanto que eu vou gastar, cara. Eu tenho um pouco de gasolina aqui, tá um pouco pra cima da reserva, né? Então eu acho que tem uns 6, 7 litros aqui, até mais. É a última vez que eu abasteci, né? Um pouco que ainda não dei muito, mas eu vou dar uma espécie pra ver como que eu vou gastar. Não sei quanto que tá a gasolina aqui aditivada, né? Mas tava mais de quanto que isso tava antes dessa quarentena, da pandemia. Então, aproveitando isso aqui, vamos abastecer de uma vez. Comentem aí vocês aí embaixo também, hoje, na data de hoje aqui, 20 de abril de 2020, né? Quanto que tá o combustível aí na cidade de vocês? Pra mim aqui, eu acho que deve ter uns 3, 50, 60, aditivada, né? Eu passei com os outros poços que eu tava baixando, não sei quanto que vai tá agora. Vou aproveitar e dar enxotando que eu não sei o que vai gastar, cara. Espero eu que não seja muito, mas tô ciente com essa uns 150 pra cima, né? Vamos ver quanto que vai dar. Bastecer de uma vez, pra não ficar toda hora indo no poço, né, cara? Agora, com essa pandemia, toda hora ficar saindo pra ir no poço, não posso até agora. Mas vai começar com o mês todo, não tô andando muito com o gol, né? Caso desse mês, então... Agora aqui, galera, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma carreta na minha frente aqui, não sei se o ângulo da câmera tá pegando bem pra vocês, né? Mas desde a hora que eu comecei, o vídeo já tá na minha frente aqui. Aí tô de boinha, né? Não sei o que fazer, sei lá. Vamos, filho. Não dá pra jogar pra esquerda e passar, porque tá vindo bastante fluxo de carro ali. Vou até o poço com ele na minha frente, galera. Não tem o que fazer. Não sei se vocês souberem também, exatidão, né, de quantos litros é o tanque do gol, né? A gasolina, né, que é o meu carro. Vários lugares falaram, né, 50 litros e tal, mas esse é que eu achei numa ficha técnica, né? No fórum, tava lá certinho, né? O ano do meu carro, o modelo do meu carro, que é o CL, né? E tava lá o valor de 47 litros o tanque dele, o tanque total. Eu acredito que seja isso mesmo. Ó, meu golzinho. Ah, moleque! Ó, essa carreta aí, galera, que é aí na minha frente, ó. Não sei se vocês estão vendo também, mas o carro tá tudo sujo, cara. O vidro tá tudo sujo. Por fora, meu Deus do céu, não sei nem... Nem condições de mostrar pra vocês. Mas é que eu não tô lavando o carro, né? Não gastando água, porque aqui na região de Curitiba, que são os dias que eu moro. Cara, não chove, velho. Tá? Não chove, não chove, não chove. Aí tá até faltando água, né? Aí nós estamos fazendo até... Aqui é a companhia que cuida do abastecimento de água aqui no Paraná. Estão fazendo racionamento de água. Então tem dias que aqui na cidade do meu bairro tem água, tem dias que não. Então eu não vou ficar gastando água pra lavar carro, né, cara? Pensar nisso também, né? Putz, lembrei agora de passar no mercado, galera. Comprar ração com os dogs, né? Se marcar, vocês vão junto comigo também, pra ver. Parece que eu ouvi também que parece que o carro a algo, o tanque é maior. Daí parece que o tanque a algo é 55 litros do voo quadrado. Parece que é isso. Mas lá que deve ser maior pra compensar, né, a questão da queima, queima do combustível, né? Que é maior da... do álcool, né? Vamos passar a cheima no nosso lugar, galera. Vamos ver como vai sair essa facada pra eu ir. A gente abastecendo aqui. Aditivado, amigo? Aditivado, amigo? Tá o seguinte, amigo, completa pra mim, por favor, pode encher lá. Tá aberto lá. Aditivado, por favor. Sei quanto vai dar, galera. Vamos ver aqui. Tá 3,69, galera. Aditivado aqui em R$ 250,00. Agora, hoje, né? E a comum tá 3,49. Aditivado a 3,69, a comum 3,49. Tá? Já deu uns 20 litros. Olha, já deu 25, já. Tá indo, galera. Tá indo. Caramba, já deu 35 litros da velha. 36,08. Isso aí, galera. É uns 134,36 litros. Então, eu acho que ele deve ter, o quê? Uns 10, mesmo, já no carro, né? Fazer a volta que eu vou passar no mercado, então, ali, galera. Isso aí, meu, com 134 reais, cara. Eu acho... Olha aí, eu nunca vi o gol assim, cara. Cara, sabe que ele encheu que não tá indo mais ainda? Eu acho que quando eu andar com o carro, ele vai... Acho que vai subir ali o ponteiro, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Acho que ela não encheu tudo, não, cara. Bom, por aí que o cara completado, ele foi até um talo ali, mas... Será que não encheu tudo, cara? Ou será que ele escutou eu falando alguma coisa e achou que era pra parar? Bom, não sei. Deu 134 reais e deu pra cima do gasolina. Deu 36 litros. O tanque dele aqui, agora. Eu tinha, acho que, mais ou menos uns 10, mais ou menos. Ficou falando que fez um vídeo, 5. 5, 10, não sei. Eu tinha colocado uns 12 litros, mais ou menos, eu acho. E não andei bastante. Acho que deve ser isso, mais ou menos. Deve ser isso mesmo, galera. Deu 134 reais, 36 litros, eu devo ter, eu acho. Ali no tanque, realmente, acho que uns 10, um pouquinho menos, né? Mas foi isso aí que deu. Beleza, galera? Valeu, obrigado por vocês terem vindo comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.